Uma Hotsukai é um mod mágico muito legal, como por exemplo esse cajado aqui. Se liga no poder que ele tem, convoca uma chuva de drogões e assim que ele carregar, eu literalmente solto a minha magia. Eu não vou arrumar isso aí não, eu não vou arrumar isso aí não. Mas essa é só uma das várias magias que esse mod tem. Tendo magias de regeneração, teleporte, dano, barreira e muito mais, é o mod perfeito pra quem quer se tornar mais forte que o Avarite. Avarite é o mod mais forte do Minecraft. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Odisseia. E aqui nós entramos mais uma parte da saga do poder, aonde nós vamos nos tornar mais fortes do que o Avarite. Aliás, bom dia gente, tudo bom com vocês? Eu tô bom. O vídeo de hoje começa aqui na nossa farm de itens XP e etc, por um grande motivo. Pra quem não tá ligado, no último vídeo aqui de Minecraft Odisseia, eu fiz uma melhoria na nossa farm. Agora tem spawner de evokers, o Evindicator. Eu sempre confundo, mas é o cara que dropa o totem. Ó, vai nascer agora. E quando eles são derrotados, além de dar XP, obviamente dropa totens. Eu deixei meu Minecraft ligado por umas duas horas e olha o tanto de totem que eu consegui. Tem exatamente 1903, se você olhar ali embaixo. E isso é bem legal porque pra você que não tá informado, no último vídeo eu fiz um mecanismo. Que com aquela mochila ali cheia de totens, toda vez que um totem meu for utilizado, outro vai aparecer na minha mão na mesma hora. Ó, eu vou tirar toda a minha armadura e vou dar uma martelada na parede. E sobrevivi. Não, mas eu faço uma Yuma, ó. Ó, olha o totem na minha mão na mesma hora ali, ó. Ó, na mesma hora. Você nem vê, você nem vê. O que significa que agora com essa farm de totem aqui, eu acho que a gente é morta. Por sinal, eu tava dando uma olhada nos mods que nós temos aqui em Odisseia. E tem um mod que é muito legal que eu quero mexer, que é o Mahou Tsukai. Tanto que o vídeo de hoje vai ser uma farm do mesmo. É um mod muito legal que eu já mexi um pouquinho em outras séries. Porém, a única coisa que eu fiz nele foi a espada de dano infinito. Que tem muita, muita coisa muito da hora que eu queria explorar nessa série sem ser só a espada. Na real, eu tô com uma ideia. Como vocês sabem, existe uma coisa nesse modpack. O Avaritia. Os itens do Avaritia são itens supremos. Tanto que eu tô aqui no meu mundo de teste junto com o Panto. Bom dia, LG. Bom dia. Espada do Avaritia. Tome. Não! Essa é a espada do Avaritia. Nem som fez. Um outro exemplo é o boneco de teste. Sempre que eu bato nele, mostra quanto dano a minha espada tem. E ele é imortal. A espada do Avaritia. Duplica, coitado. E ficou marcando que é infinito dano. O outro exemplo é o seguinte. Phantom, pega a sua espada, pega a sua espada, pega. É, eu acho que ela puxa os itens. Vou fazer um baú. Pra você ter um efeito comparativo, nesse exato momento, eu estou no modo criativo. Eu não tenho barra de vida e eu vou. Ah, eu tô no criativo, né, Foto? Não tenho o que explicar, eu pego os itens que eu quiser. É, e você é imortal nesse modo. É, tem esse detalhe, né? Mas agora eu tô no criativo, você tem a espada do Avaritia e dá uma porrada, Foto. Tá bom, mas eu acho que não vai funcionar, LG. Meu! Bom, como vocês viram, o Avaritia é absoluto. Mano, meu plano é tentar arrumar o jeito de calterar isso. Eu acho que é impossível, mano. Eu vou dar o jeito, Foto. Você confia? Não, mas toma tua espada de volta. Eu acho que ela fica apegada ao dono. Não, eu vou fechar o mundo, então. Bom, como vocês viram, nessa demonstração feita por extremamente pessoas profissionais, o negócio é potente. E pelo amor de Deus, cara, eu quero ver um jeito da gente sobreviver àquilo. E mesmo que o servidor inteiro tenha armadura do Avaritia, que eles não consigam derrotar a gente. Porque pra quem lembra, na nossa série de Minecraft Super, eu consegui fazer uma espada do Avaritia. Agora eu quero poder ser mais forte do que ela. Como a gente vai começar a mexer com uma Rotsukai agora pra fazer a nossa farm de marrom, eu acho que a gente pode fazer ela aqui, na nossa base do Aedra. Além da gente ter espaço aqui, por exemplo, nessa área da piscina que pode virar um lado do marrom, a gente tem toda essa área aqui feita pra botânica. Que no caso é uma área de plantas, estufas, que a gente pode fazer várias coisas das nossas magias. Mas é lá que a gente vai iniciar o marrom. Na real, não. Eu voltei pra casa com a minha cara. Mas é por um motivo simples. É que meus itens tá aqui. Oxe, eu vi um passo. Eu vi aqui? Oh! É, acho que não. Enfim, né? O primeiro passo do marrom é a gente fazer um livro dele. Então, com o livro dele, vulgo Marrom Tsukai, compédio de conhecimento, nós podemos aprender tudo. Nesse livro tem todas as magias que a gente pode e vai fazer. E são diversas páginas, todas em português. Além desse livro que tem as magias, nós também precisamos de uma adaga. Que é bem fácil de fazer. Com essa adaga, a gente tira um pouquinho do nosso DNA e cria o círculo mágico. E agora, a gente acabou de se tornar um marrom Tsukai. Ou um mago. E agora, bem ali em cima, como vocês podem ver, tem o nosso nível de marrom. Ou de magia. Existem diversas magias aqui no mod, que fazem de qualquer coisa. Desde, por exemplo, eu tava dando uma olhada no livro e aqui tem a nossa primeira magia que eu vou fazer. Que é o deslocamento forçado. Em vez de ler isso aqui tudo, vamos fazer que é mais legal. Pra fazer essa magia, eu preciso de três pós de pérola do fim. Que é basicamente, eu faço um martelo e misturo ele com pérola do fim. Então, primeiro, eu coloco uma, duas, três pérolas do fim em pó. E elas estão aqui. Agora, se por exemplo, pode ser aqui mesmo. Eu fizer mais um círculo mágico aqui e colocar outro. A gente tem a nossa primeira magia. O deslocamento forçado. Porque ao pisar aqui, eu sou teleportado pro outro. Assim é mais fácil de ver. Ficando aqui, a gente sempre que eu juntar 40 de mana. Olha ali em cima. Não tem 40. Porque eu tenho pouca mana. Mas assim que eu chegar a 40, eu vou teleportar pro outro círculo. E toda vez que eu teleportar, eu gasto mais 40. Existem algumas maneiras de a gente recuperar a nossa mana. Como, por exemplo, dormindo. Tanto que eu fui de 30 pra 80. Mas é muito pouco. 80 é basicamente duas teleportadas. Uma, duas. Cabou, cabou, cabou. É muito pouco. Deixa eu quebrar isso aqui que nós vamos usar. Mas é por isso que hoje nós vamos fazer uma farm de marrom. Porque se uma magia básica dessa já tá gastando tudo que a gente tem. Imagina uma potente. O bom do marrom é que... Tá vendo o nosso limite máximo? Agora é 101. O marrom é que nem um músculo. Você tem que gastar ele pra quando ele se recuperar, ele ficar mais forte. Eu acho que é assim que funciona. Enfim, vamos supor que eu tenha 100 de marrom. Se eu gastar e for pra zero, conforme ele for recuperando pra chegar a 100 de novo, daqui a pouco, em vez de ser 101, eu vou ter 102, 103, 104 e por aí em diante. E aí vai chegar no ponto que eu vou poder fazer uma magia que gasta 5 mil de uma vez. 10 mil de uma vez. Uma magia que eu crio uma barreira, que eu fico imortal, que eu espiono e por aí vai. Acho que vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Por sinal, eu quero fazer essa farm de marrom de uma maneira que eu nunca fiz em nenhuma outra série. De preferência, eu tenho que ter um local pra fazer ela. O local inicial pode ser aqui. Se precisar, eu mudo depois. Mas, na real, eu acho que aqui vai ser perfeito. Bom, pra fazer essa farm de marrom, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, o que vai fazer a gente gastar mana. Que no caso, é a própria farm. Mas, a necessidade de utilizar ela. E pra isso, eu vou precisar de vários geradores de mobs. Mas, eu não quero usar um gerador de mob comum. Então, nós vamos ser aqui numa dimensão que eu ainda não fui nesse modpack. Bate na parede. Tome. Então, eu peguei um balde d'água. Algumas flores. Vamos colocar todas essas flores aqui, ó. Bem bonitinho. Tá bem da hora. Uma água aqui. Eu venho na minha pia pra pegar mais um balde d'água. Coloco outra aqui. E agora, eu jogo um diamante. E voilá! Com isso, temos o portal da floresta do crepúsculo. Da hora. Agora que a gente vai nela, eu vou aqui no meu inventário. Vou pegar um montão de serragem que eu tenho, que é resto de madeira. E fazer caixa de papelão. E o próximo passo é entrar na floresta do crepúsculo. Eita! Tô tomando dano. Então, essa floresta funciona da seguinte forma. Existem biomas nela. Biomas que a gente pode e não pode ir. E pra liberar os biomas bloqueados, a gente tem que derrotar alguns chefões. E por algum motivo, meu portal foi um dos biomas mais difíceis de todos. O que que tá acontecendo, Jô? Mas, beleza. A gente voou aqui até um bioma mais básico. E agora, eu preciso achar uma estrutura aqui nessa dimensão. E é essa belezinha aqui que eu tô procurando. A torre do Lich. Boa tarde. No caso, o Lich nós vai deixar quieto. No caso, pra quem não sabe, o Lich é o boss dessa torre. Essa dimensão é cheia de chefões. Mas, como eu falei... Ó, tu tá de brincadeira que eu não consigo entrar aqui. Tu tá cheio de quadrado. Eu vou tomar dano? Eu não consigo quebrar a... Tá. Pai, ó. Bom, já que eu não consigo derrotar o Lich, eu tenho que derrotar o primeiro boss dessa dimensão primeiro. Que no caso da tua Light Forge, o primeiro chefão dela é a Naga. Eu tenho que achar o labirinto dela e derrotar ela. Mas, não deve ser tão trabalhoso assim. Não é como se eu morresse, né? Mas, tudo bem. Este aqui é o labirinto da Naga. E ela nasceu. Oiê. Boa tarde. Ah, então. O labirinto é dela e ela tá destruindo tudo, né? Mas, tá bom. Ela vai me atacar agora. Bom, eu tenho que derrotar ela, né? Obviamente, eu tô muito forte pra ela. Então, foi uma batalha engraçadinha. Mas, o ponto de derrotar ela não é, em si, derrotar ela ou os itens que trocam no baú. E sim, porque agora nós temos o direito de entrar na torre do Lich. Ó, agora nem aparece com esse na tela. Então, eu venho aqui, quebro aqui. E aqui na torre dele vai ter vários geradores de mobs. No caso, esse de zumbi. Mas, eu quero desse daqui. Desses livros. Isso aqui é um mob. Eu juro. A questão é, cadê os spawners de livros? Isso aqui é esqueleto. Isso aqui é esqueleto. Será que tá nessas salas aqui? Ué, pior que não tem, não. Será que bugou? Calma, eu vou pra outra torre e só abro precaução. Ó, eu tô bem aqui. E bem aqui tem outra. Vamos pra lá. Ahn, continua sendo zumbi. Ó, aqui tá tocando um som maneiro, mas eu não tô vendo nenhum livro. Tem zumbi, tem esqueleto. Mais zumbi. Ó, tem um livro aqui. Eu tô achando que alguém já passou por aqui. Bom, o que dá pra eu fazer é pegar o DNA do livro e pegar vários spawners normais e trocar pra spawner de livro. Ah, funciona. Vamos fazer isso. Um, dois, três, quatro, cinco. E agora, com os spawners em mãos, vamos fazer todos os spawners virarem daquele livro. Por sinal, tem pessoa comentando pra eu fazer um controle, pra eu acessar o meu sistema de longe. Eu já tenho, gente. Se liga. Aí, ó. Ele fica bem aqui. É que eu gosto de vir em casa pra usar, mas eu tenho. Tanto que eu vou usar agora também. Mas enfim, essa parte eu não vou mostrar muito, porque vocês já sabem como que é. Eu vou usar esse cotonete aqui, que eu fiz 10 unidades dele. E com isso a gente vai pegar 10 DNA daquele livro. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E top. Você pode estar se perguntando por que eu peguei 10, sendo que eu tenho apenas 5 geradores. No caso, 5 spawners. É porque quando a gente pega um gerador de mob do Minecraft normal e coloca algum mob de mod, tem que mudar o spawner duas vezes pra ele não dar errado. Eu já mostrei isso em alguns vídeos, então eu não vou me estender muito mais com esse DNA agora. A gente vai criar uma ração de galinha, que a gente vai criar um ovo gerador do mob do livro. É bem num passe de mágica. Mais ou menos assim. Aí, ó. Não vou nem ganhar um passe de mágica. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou colocar os geradores aqui em locais aleatórios. Assim, não tão aleatórios. Eu acho que eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro e cinco. Tiro o papelão de todos. E agora a gente pega o ovo gerador de tomo da morte. Nossa, o nome do negócio. E clica duas vezes. Em cada um dos geradores. Agora tem que entender o porquê não tá nascendo. Será que é luz? Vamos tirar as lâmpadas. É, era luz. Então, tira as lâmpadas. E foi. Agora, como vocês podem ver, tá nascendo uma... Carma aí, galera. Carma aí, galera. Carma aí. Eu não terminei a farm. Pelo amor de Deus. Vou retampar todos os geradores aqui, né? Só por segurança. Dá licença, galera. Dá licença. Sai, sai. Calma. Foi. Agora que a gente já tem os spawners funcionando aqui nessa sala, tá na hora da gente montar nossas magias. A primeira que eu vou usar é a barreira de drenar vida. É uma magia que lentamente ela drena a vida dos mobs na volta dela. E com isso, ela vai recuperar a minha vida, fome e mana. E pra fazer ela, eu uso dois pós de ferro e um de esmeralda. Agora que eu tenho ferro em pó e a esmeralda em pó, a gente vai poder fazer a magia. Vou fazer uma aqui, que é dois ferros com uma esmeralda. E ó, ela fica desligada. De novo, dois ferros e uma esmeralda. Dois ferros e uma esmeralda. Dois ferros e uma esmeralda. E mais uma aqui no meio pra dar sorte. Teoricamente, já é pra tá funcionando. Então, se eu liberar o spawner aqui, daqui a pouco vai nascer os mobs. E eu só tenho que ligar aqui ó, esses dois círculos mágicos. No caso, eu vou ligar um só, porque olha a minha mana descendo. Eu já tô quase sem. E quando eles nascerem, a nossa magia vai ficar dando dano neles. Assim que eu tiver mana pra usar a magia. E vai recuperar tanto a minha fome, quanto a minha vida, quanto a minha própria mana. Ó, eles tomaram dano. Mas é que é muito pouco. Mas, só de tá funcionando já é algo. Então, deixa o primeiro eu derrotar eles. Desligar a magia. E só de eu saber que essa primeira parte tá funcionando já é algo. Tanto que agora, nosso marrom máximo é 102. O próximo passo agora é a gente combinar vários mobs pra deixar isso daqui ultra eficiente. E eu tenho uma ideia legal. Eu tava pensando em como fazer isso. E eu pensei em duas ideias. A primeira é a gente fazendo um funil de absorção. Funciona assim. Ele é um funil. Só que em vez dele pegar só aqui nele, ele pega toda essa área quadrada aqui. Agora, com vários desses em mãos, a gente vai lidar com o primeiro problema. Que é o drop desse mob. Como vocês viram, quando eu derroto ele, dropa um montão de porcaria que ninguém tá nem aí. Então, o primeiro passo, eu tô espalhando vários deles aqui pra gente ter coisa por toda essa área. Espalhei alguns, depois a gente coloca mais. O que a gente vai tá fazendo no modo teste primeiro. Ó, eu tô ao tempinho aqui organizando a base e funciona da seguinte forma. Tem vários desses funis que absorvem as coisas. E aqui tem um lixo, que aceita energia, líquido e item. Então, se tudo der certo, sempre que algum mob aqui for derrotado, os itens vão pro lixo. Tá, vamos ligar a barreira pra testar. Tá tomando dano, tá tomando dano, o que importa. E se eles forem derrotados, os itens sobem, tá. E ó, até que tá dando conta de manter a mana, olha ali ó. Não tá descendo tanto. Hum, interessante. Mas calma, ainda não é o suficiente. Eu sei mais uma técnica que a gente vai utilizar agora pra fazer essa farm aqui ficar surreal. Mas que ela já tá legal, ela tá. Tô mandando uma olhada aqui no livro de magias. Eu achei a magia mais pânico de todos, pelo amor de Deus, cara, sério. O problema dessa magia é que ela é meio condicional. Acho que essa é a melhor forma de explicar. Ó, eu fiz um relógio aqui, pois ele vai ser bem útil. Essa magia funciona da seguinte forma. Após eu ativar ela, nas próximas 12 horas eu vou ganhar muita mana. E nas 12 horas seguintes eu vou perder muita mana. Então, imagine que se eu ativar essa magia à meia-noite, da meia-noite até meio-dia eu vou ganhar mana. E da meio-dia até meia-noite eu vou perder mana. Então, eu vou fazer vários círculos mágicos aqui. Vou colocar duas esmeraldas em cada uma delas e um quartzo. E com isso já tá ativada. A gente tá ganhando mana nas próximas 12 horas. Agora, eu venho aqui na minha farm. Ativo todos os círculos pra gente ganhar o máximo de regeneração e tudo mais. E gastar a mana também possível. O legal dessa farm é que vai ficar nascendo esses livros aqui voando. Depois eu vou decorar melhor aqui. Mas é bem legal porque eles nascem, ficam voando, eles tomam dano. Os itens são pegos, às vezes não também. Acho que fica um ambiente mais mágico. E era o que eu queria passar. E como vocês podem ver, constantemente eu tô perdendo e ganhando a mana. Ela não para de mexer. E como eu tô perdendo e ganhando, o nosso nível de mana máximo acaba subindo. 113, 114 e por aí vai. O legal é que a nossa armadura não gasta. Essa magia faz a gente recuperar a fobia e a vida. Então, até quando a gente toma dano é bom. Agora é o seguinte. Eu vou deixar meu boneco parado aqui por uns 10 minutinhos. E vamos ver o que acontece. Acho que lotou um pouquinho os itens do chão. Sim, coisa boa. É que assim, eu me tranquei numa cápsula de pedra aqui, só para não ter nenhum problema. E eu sabia que os mobs iam nascer, iam ser derrotados e tudo mais, né? Até porque nós temos a nossa farm rodando. O que eu não imaginei é que os sistemas iam lotar. Bom, depois eu arrumo o sistema de baús. Porque se vocês olharem, nós temos um total de mana agora de 4.500. No caso agora eu tô perdendo por causa do horário do dia. Daí a farm aqui tá desligada. Mas agora eu posso desligar aqui por enquanto. Liga tudo aqui. Como eu não tô aqui perto, eu nem vou colocar luz para não nascer os itens. A gente quebra aqui, ó. Sobe. E pronto. Agora eu vou parar de perder mana. Olha que legal os livrinhos voando. Gostei. Era por isso que eu queria que fosse de livro spawner. Agora é bem simples. Nossa mana vai regenerar. Quando acabar a gente já vai ter 4.500 e pouco. E agora a gente já tem mana o suficiente para começar as próximas magias. Mas agora eu quero fazer mais um item ilegal. Eu estou afim de fazer outro item do infinito. Então vejo vocês no próximo vídeo. Ah, e clica aqui na tela agora. Porque saiu uma série nova hoje. Assiste o primeiro episódio.